Virgínia Quaresma foi uma jornalista e ativista social portuguesa, negra e lésbica. Foi a primeira mulher a exercer o jornalismo em Portugal. Virgínia nasceu em 1882, filha de um oficial de exército com uma empregada doméstica, descendente de escravos. Ela cresceu em um ambiente de fortes convicções republicanas, que ela mesma viria a assumir muito cedo. Junto com o republicanismo, Virgínia passou a se interessar especificamente pela defesa dos direitos das mulheres. Portugal ainda era uma monarquia quando Virgínia se assumiu homossexual, horrorizando a sociedade conservadora. Durante a juventude, ela se tornou uma das primeiras mulheres a se graduar em letras no país e, em seguida, ela se tornaria a primeira jornalista portuguesa, em 1906. Já em seus primeiros artigos, ela escreve sobre racismo, feminismo e desigualdade social nos jornais. Em 1912, Quaresma se muda para o Brasil, onde ela passa a reportar feminicídios e casos de violência contra a mulher para os principais jornais do país. Ela não se desliga de Portugal, mas se mantém ligada paralelamente a vários jornais portugueses. Com isso, ela se tornou também uma pioneira do jornalismo investigativo. Volta para Portugal em 1917 e de lá ela precisa sair novamente, na década de 1930. Agora, por um motivo bem mais dramático, por conta dos seus posicionamentos políticos e de sua conhecida homossexualidade, Virginia Quaresma passou a ser perseguida pela polícia secreta do regime do Estado Novo Português. De volta ao Brasil, ela passa anos vivendo em nosso país, acompanhada de sua esposa e só retorna para Portugal depois da morte da companheira, já no final da década de 1960. Durante todo esse período, ela se manteve ativa em sua carreira jornalística. Em 1973, Virginia Quaresma faleceu aos 90 anos em Lisboa. Obrigada.